olá pessoal chefe Fabiano que faz vídeo do canal e eu quero dar uma dica pra vocês boa é uma dica muito importante para quem tem restaurante japonês que vai comprar peixe suciado para seu comércio olha só, eu fui hoje que é quinta-feira, olha como achei lá, ramate da hora, pescada camurrua roubalinho flecha, roubalão flecha também, atum legal, vários peixes bons, entendeu galera e a dica galera é para vocês irem de terça e de quinta, que é os dias que tem peixe bom e mais fresquinho porque no final de semana é mais para o pessoal comprar para comer em casa mesmo, entendeu e siga a dica, segue o vídeo aí, assiste o vídeo até o final, que eu fiz aqui o vídeo que eu fiz lá no sábado para vocês verem, ok, como é que está fraco o César, beleza e vou passar mão também já compensando o César, abaixo com o salmão, abaixo com alguns peixes, tá bom vai lá, e o Stéphus do Conor vai dar aquela força e segue o nosso trabalho, arigatou olá pessoal, mais um sabadão no César, e olha o que temos aqui ó, pescadona amarela bonita, 50 reais por quilo, ó show de bola, tirada aqui ó, bonitona, 11,50 um quilo, barato hein Alcá de aqui, o Marvin, 20 reais por quilo galera isso aqui eu vou fazer como uma por aí ó pescada camocu galera, 28 reais por quilo, show de bola roubalo 50, roubalinho bonito Alcarazinho Traíra Cásculinho R$ 6,00 Praíra 20 Camarão Rosa Grande 150 Só um R$ 46,00 tá barato, vamos pegar uma peça grande o Atu R$ 25,00 tem uns bons aqui hein Tainha R$ 15,00 tem um balão lindo donado Tainha R$ 15,00 tem um golvão bonito aqui ó, sete-se show de bola show de bola